Você devia estar morto. Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. O que que é isso? Os caras são loucos. Vamos conversar? Fique longe de mim, Kestor. Eu tenho amigos, sabia? Vamos falar dos seus amigos. Faça os seus próprios amigos, cara. Eu não vou falar nada. Eu falo pra você e eles me matam. Não me ajuda, não. Eu te mato agora, Mickey. Os centro não me dizem nada. Nada. Pagam seu aluguel. Suas contas. Tem que saber alguma coisa. Por que você pegou esse maçarino? Dois mil graus, Mickey. Dá pra transformar aço em manteiga. Não vai doer no início. É muito quente, sabe? A chama... ...cauteriza as terminações nervosas. Faz um estrago. Você entra em choque. E tudo que vai sentir... ...é frio. A ciência é engraçada, não é? Eu... Eu não sei de nada. Vai sentir cheiro de carne queimada. E aí... Vai doer. Eu juro que estou dizendo a verdade. A desgraçada! Ai, meu Deus! Ligamos pra polícia? Vamos... Ficar fora disso. Ele é um cara muito assustador. Ele vai matar esse aí e depois a gente. Pode crer. Não, não, não. Calma, espera. Tá sentindo o cheiro? Tô queimando um pouco da sua gordura. Eu digo qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa que você queira saber. Vão, garoto. Tá legal. Tá legal. Qualquer assunto sobre os negócios de Howard Sand envolve dois cubanos. Os irmãos Toro. Eles controlam todo o jogo e a prostituição em toda costa do Golfo. Grana alta. Eles dão dinheiro sujo pra Howard Sand que o transporta em barcos pros seus bancos em Grand Cayman. Daí ele lava e manda de volta limpinho. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, não. Você não é um cara legal, não, hein? E agora? Você vai pinturar Howard Sand e queimar ele com o maçarico? Gostei da ideia. Tem uma coisa melhor. Adivinha. Você vai me ajudar. A menos que queira continuar escravo de Howard Sand o resto da vida. Eu odeio Sand. Todos eles. Me fala deles. O que eles fazem? Onde? Quando? Howard Sand é homem de hábitos rigorosos. Tchau. 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 Tchau.